MMA exclusivo! É! Só na NGT você vai ver agora essa reportagem. É uma entrevista com os grandes astros e estrelas do cenário do MMA. Os preparativos, inclusive, para o final de semana, que vai ter uma competição acirrada que você não pode perder. Quem foi até lá? O meu amigo Henrique, o Carlos Henrique Pena, foi até lá e vai conversar com esses caras, os grandalhões lá. Dá medo, hein, rapaz? Dá medo, hein? E eu, hein? Deixa eu ver aí o meu amigo Pena, entrevistando com exclusividade os grandes fenômenos do MMA. Boa noite, João. Eu estou aqui na Academia Ex-Gin, no Recreio dos Bandeirantes, no Dojo Mestre Osvaldo Paquetá. Eu venho aqui gravar com uma galera que vai lutar agora dia 31 de maio, no Ibirapuera, em São Paulo, no TUF Brasil 3, Gran Finale. Rodrigo, você lutou dia 15 de fevereiro, lá em Jaraguá do Sul, você lutou com o Ivan Bat, mas, né, você ganhou por decisão unânime. E agora tu vai lutar com um atleta duro, que tem 16 vitórias e uma derrota. O que você tem a falar dessa luta? Acredito que vai ser uma grande luta. É um atleta, é um russo, é muito duro. É a do Sambor, sei que defende muito bem o jiu-jitsu, tá? Tem uns pontos fracos dele, tem a tocação, acho, como forte, mas acredito que vai ser uma grande luta. Me fala aqui uma coisa, dia 31 de maio agora, você tá colocando lá três atletas pra lutar. Como é que tá a preparação desses atletas aí? Olha, os meninos eles estão muito bem, estão treinados, estão fisicamente, taticamente, especificamente, né? Agora tá tudo na mão de Deus. Quando a gaiola se fechar, o resultado vai ser positivo. Tô aqui com o Arley Alves, que é grande finalista do TUF Brasil 3, agora dia 31 de maio em São Paulo, no Ibirapuera. E você fez uma luta muito rápida com o Ismael Marmota, né? E a segunda luta com o Vagnão. Você esperava que você nocautearia o Ismael no primeiro round e finalizaria o Vagnão também no primeiro round? Eu pensei que a luta do Marmota seria três rounds de porrada, achei que a gente ia sair na mão. Só que graças a Deus a joelhada entrou e ganhou o nocaute, aí deu tudo certo. E com o Vagnão também, por ele ser muito forte, ter aquele jogo muito agarrado, aquele jogo muito justo. Eu quis soltar meu jogo, eu falei, vou soltar meu jogo, vou ver qual é, fui soltando o jogo. Aí quando ele entrou nas minhas pernas, ele entrou a cabeça no meio, eu botei a mão no queixo, puxei a cabeça pro lado, ele levantou achando que ia derrubar o play pra guilhotina. Graças a Deus finalizei 25 segundos. E pros teus fãs aí, será que o Arley vai terminar a luta no primeiro round ou vai deixar até o final? O Arley tá pretendendo dar o melhor e terminar a luta no primeiro, mas luta é luta. Tanto de lá quanto de cá, a gente não sabe o que vem. Então é melhor tá com o pé no chão, tá focado, tá com a mente boa, pra chegar lá e poder se apresentar da melhor forma possível. Tô feliz pra caraca e que venha a final. Afinal, Deus que fez, né? Parabéns, ó, sucesso aí. Vamos na torcida.